E aí pessoal do grupo Tarrafinha malha 3 Pano de máquina Olha como é que ficou Tem 500 malhas Ela não está finalizada Aqui falta colocar A segunda e a primeira parte Diferente de outras pessoas Eu sempre faço a tarrafa Começando por baixo Sempre pelas 500 Para depois 250 E o último 125 Eu faço com 3 painéis Fazendo desse jeito A tarrafa ela abre todinha